Fala pessoal, tudo certo? Na, sou o André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Hollow Knight. Jogaço, jogaço, vamos continuar. Ali em cima a gente, no vídeo anterior... Ai! Soltamos o Zote, o Poderoso. Opa! As Crianças Verdes passam dos sonhos para estas terras. Aqui, nós devemos aguardar pacientemente pela chamada ao retorno. Ok, estou vindo. Coisas aqui embaixo. Acho que tem uma lagartinha presa aqui, hein? Aí. Vou ir para cá. Bate. Ai! Oi! Filho da mãe. Mais uma lagartinha solta. Beleza, fiquei só com três de vida ali. Tem que tomar cuidado. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Opa! Vamos dar uma olhada aqui. Sai fora. Vamos ver. Calma! Oi, filho da mãe Aí não, né? Aí Curar, curar O que temos aqui? Ah, cara, aqui a gente já veio Mas valeu aí pelos Pelos Gil, né? Que a gente pegou Bora lá, opa O que tem aqui pra cima? Ah, tem mais uma coisinha aqui A mente maior uma vez sonhou em folhas Que fez essas cavernas assim Em cada arbusto e em toda videira A mente de um se revela para nós Ok, mais lore E vamos em frente Não gostei desse número não, hein? Dessa quantidade de Gil aí Não gostei não Ok Opa Agora mudou, né? Que bom Opa, aqui tem A gente já vê Uma estação aqui Pra gente desbloquear Maravilha Maravilha Máquina do Besouro Vamos ver Ok Não vou subir agora não Vamos ver aqui pra baixo Aí Pode vir Ai Quase que eu morria Mais coisinhas para cá Nada aqui Vamos ver, cara Vamos Opa Ahá Quer me pegar, né? Vamos pelo outro lado Pra ver se tem Acho que tem aqui, ó Aí Opa E aqui Beleza Acho que tem Gil aqui em cima Pegar isso aqui Cara Cara, não dá pra pegar Tem que dar a volta ali, né? Vamos dar a volta Opa Tem que fosse uma daquelas plantas carnívoras aqui Aqui é Opa Beleza Ok Ó Vocês lembram disso aqui que estava fechado lá embaixo? Ai Olha Aí Abrimos, né? Demos a volta aqui Cara, estou encafifado com... Ai Com aquilo lá, cara Vamos dar uma espiada aqui de novo Olha lá É Realmente não dá pra gente ir de jeito nenhum Já viu por aqui Já vimos tudo Pra cá, pra cá Eu queria pegar Aquele tesourozinho ali, né? Não sei como é que chega lá Agora Cortar aquilo ali, ó Não dá Não dá Lá por cima Por aqui Aí Faltou pegar Aqueles Gil Que está bem ali Vamos lá Cuidado pra não cair de novo Aí Agora Vamos voltar lá pra cima E eu vou apresentar pra vocês uma mecânica Pra gente voltar Lá na última Vamos dizer Fogueira, né? No último banco Só dar kit game E voltar Que a gente volta lá no último banco que a gente sentou Vamos fazer isso Iniciar o jogo aqui Pronto Voltamos No último banco Com tudo feito, né? Sem perder nada Ó Lá embaixo Tudo acesinho Só resta pra gente mesmo Enfrentar A boss Aqui da área Ela fica bem aqui Tô sem nada, cara Só arranca pelo menos alguma coisinha desse monstro aqui Ah, tem aqueles bichos lá em cima, né? Do lado de cá Vamos lá Ele vir pra cá Tem dois ali Opa Aí Acho que vai ter outro Bem ali, ó Olha o tanto de Gil aqui Vamos aí Muito Gil Ok Eu acho que foi tudo por aqui, galera Já veio lá de cima, já Já passamos tudo por aqui Já tudo beleza Vamos voltar E enfrentar A boss da área Agora 805 de gel Vamos lá Entrar aqui Aqui ela É muito difícil É difícil É difícil Só que paciência Ai Só não errar essas coisas assim Vou curar Vou curar De novo Aí Toma Toma Cura Aí Oh caramba Olha que ninja Toma aí Toma aí Caiu de novo Ai Pegou Oi Opa Oi Pegou 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 A Calma 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 Isso Ai Tá indo pro farelo Toma lá Toma lá Agora, manto de asa da mariposa R2 Para esquivar para a frente O dash que fala Use o manto para esquivar Rapidamente No solo ou no ar Maravilha Opa O que é isso? Três seres ali Que certamente são Parte da história Eu creio Deve ter algum significado Importante na história Agora a gente tem o dash A gente pode Pular e no ar fazer isso Isso aqui é já para a gente treinar Cara, massa demais Vamos ver o que tem para cá Para voltar também Um atalho Beleza, tem que praticar Para cá tem o Q Cara, lindo demais isso aqui É louco Até para caminhar mais rápido também Lago de Un Vamos entrar aqui Banco? Agora dá para ver o mapa Olha só Legal Quem é você? Queerhal Exuberante realmente Tem um lago Tem um lago aqui Claro, é lago de Un Tem vocês de novo Por aí Sim não, queridão Ai Quase Quase Aê Muita grana 40 de grana Muito bom E aí Tem nada aqui Acho que a gente vai ter que pegar uma habilidade Para andar Não poder nadar nisso aqui Porque por enquanto Vamos voltar Vamos voltar Deixa eu ver isso daqui Ah Vocês lembram lá daquele Aquele lugar lá embaixo A gente pegar alguma coisinha brilhante lá Pois é Muitos lugares agora Para a gente Acho que aqui dá para a gente ir Não é não? Para cá Vortar Vamos lá Ok Vamos dar uma zoiada Fica lá embaixo Né? Tem loca Ai Corre não Tem locais agora Que a gente Não podia ir antes Por exemplo Aqui ó E nem agora também Pelo jeito A gente já viu Aqui não dá Por cima Opa Aqui eu já vim Cara Correr Vamos lá Lá pra baixo Lá pra baixo Lá pra baixo Que a gente tem negócio para pegar lá Então vamos lá Ah Ah Tem um banquinho aqui Mais embaixo Aí pra cá Será que vai dar Pra pular Acho que nem assim Acho que nem assim Acho que não dá pra pular aqui Só nadando mesmo Ó Ó Tá pouco Olha só Mais uma vez Não Não dá Agora eu fiquei A ver navios aqui Beleza Beleza O que que eu tenho que fazer Cara Eu tinha que ir Pra um Local Pra voltar Lá pra cima Vamos fazer o seguinte Eu vou até Um local aqui Onde vai me levar Lá pra cima Eu tenho que comprar Coisas lá Um local Lá em cima Né? A gente salva o jogo Lá em cima A gente parte Pra outro local Encontro vocês Então Lá em Deerth Mouth Tá bom? Então já já Volto com vocês Não vou fazer Esse trajeto Todinho até lá Bem pessoal Seguinte Eu Retornei pra cá Né? Eu ia lá pra cima Mas retornei pra cá Por quê? Porque eu lembrei Que tem uma passagem Aqui que a gente Não foi Vamos dar uma olhadinha Eu acho que tem até Ai Tem até Um amuleto Aqui Opa Ó A gente chegou aqui Ai caramba Tem que ter cuidado Aqui ó Vixe Ai 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 Cara Eu vou morrer Aqui logo Aí Eita Ah não Aí Maravilha Tá bem ali ó Espinhos Da agonia Maravilha É o que faltava Pra cá Agora sim Ok Ali a gente já fez Tudo Agora sim Vou lá pra Deixa eu matar Alguma coisa aqui Né cara Que eu já tô Morrendo Cadê? Curar E eu encontro vocês Agora sim Lá em cima Tá bom Tá bom? Tá bom? Vou dar um Um Fast travel Aqui Eu encontro vocês Lá em cima Aí sim Pra gente fazer Algumas compras E Ver se a gente pega Um encaixe Mostra pra vocês No novo NPC Vamos lá Ok Acho que é isso Por enquanto Isso aqui É da fonte Termal Mas é só isso Próxima coisa Que a gente vai fazer Vamos aqui Pra baixo Acho que Pra esse lado Aqui Cara Se não tô Enganado Estou enganado É pelo outro lado Pegar grana Aqui Vamos lá Passar isso É uma larvinha Que tem aqui Que não dava Pra alcançar Ai Assim que a gente Tivesse Cadê a larva O dash O dash Né Opa É aqui não Cara Onde é que é Esse negócio Vamos descendo Acho que é Acho que é por aqui Ah Ah Concentrar Concentrar Aqui Ai Ai Caramba Zul O dash O cara Acho que é aqui sim Aí 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 Mais pra cá Vamos ver Vamos ver Bem ali em cima Tá vendo Ó Olha ele aqui Pegar dinheiro Vamos pegar dinheiro Vamos pegar dinheiro Npc lá Então vamos correr rapidinho A série do vídeo Até lá Vamos comprar várias coisas Com ela Vamos lá Aí A gente abriu aqui Essa parte Aqui embaixo E aqui tá Agora A gente não conseguia Ir lá Antes Tem até um Um banco aqui Só que eu não vou Descansar aqui não Vamos entrar Vamos falar Com essa npc A salubra Ó Amante de amuletos Salubra Ela é a mulher Dos amuletos Aqui Tem vários amuletos Coração de sangue Vital E o mais importante Aqui É que ela tem Pra vender Encaixe de amuletos A gente só tem Acho que Três Encaixes Amuletos E a gente vai poder Comprar dela aqui Primeiro A gente já pode Comprar Porque Só libera Quando a gente tem Cinco amuletos A gente já tem Já pegamos Aí Já compramos Total Acho que a gente tem Cinco Se não me engano Então Então a gente pode Comprar logo Isso aqui Compre Este encaixe De amuletos Você poderá Usar mais Amuletos Ao mesmo tempo Comprado E aí E aí O segundo Encaixe Só vai liberar Quando a gente tiver Dez Amuletos O terceiro Aqui É só Quando a gente tiver Dezoito Amuletos E esse Último Quando a gente tiver De posse De vinte e cinco Amuletos Bem interessante Que eu vou Comprar aqui Esses primeiros Acho que dá Para comprar Tudo Comprou logo Esse aqui Corpo firme Coração vital Ferrão longo Muito bom O que mais Pedra do xamã Você é um feiticeiro Seu pequeno Canalha Estou apenas Provocando Esse aqui Tem três Cara Coração de sangue Vital Este amuleto Goteja Sangue vital Constantemente E certamente Irá melhorar A sua constituição Ok Vou comprar Os dois que eu compro Véi Vou comprar Esse aqui logo Não é mais caro Sobrou quanto Cento Setenta e oito Tá beleza Então é isso pessoal Vamos sentar aqui A gente está lá Com encaixe de amuleto Bússola Apanhador de almas Eu posso tirar O apanhador de almas Eu posso colocar aqui Esse aqui Que qualquer Gil Né Tiver por aí Ele puxa Ele atrai E um bem bacana aqui Que é o ferrão longo A gente já está com quanto? Sete Ferrão longo E aumenta o alcance E aumenta o alcance do ferrão No portador Permitindo que ele Ataque inimigos De mais longe Ótimo Aí fechou aqui Mais pra frente Acho que no próximo Mapa A gente já vai Ter aí Mais um encaixe Que a gente vai pegar Tá bom? Mas Vamos lá O que eu vou fazer? Vou voltar Lá pra cima Beleza Então vou ficar por aqui Pessoal Temos mais Um encaixe aqui Deixa eu Ver aqui Abrir Já temos Sete encaixes Não Sete amuletos Quatro encaixes Já temos um aqui De máscara No próximo episódio Logo no começo A gente vai pegar mais um Como recompensa Lá dos lagartinhos Tá? E aí A gente tem aqui A encruzilhada Já colado ali No caminho verde Beleza? Tudo feitinho aqui Ok? Então espero que você Tenha gostado Se gostou Deixa o teu like Compartilha nas redes sociais Face e Twitter Deixa o teu comentário Favorita o vídeo Se inscreve no canal Se não for inscrito A gente volta no próximo vídeo De Hollow Knight Falou Tchau